Último dia de Arnold, já me conta aí o que vocês acharam de tudo isso, se vocês estão gostando ou não, tá? Deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo que ainda tem muita coisa Encontrei o Bambam aqui perdido na feira, me conta o que você acha dessa influência toda que você tem nas redes sociais, na mídia, de divulgação desse esporte que é muito legal Olha isso, falou que eu tô perdido na feira, que fase que tô passando aí Mas e aí, tá fazendo o que aqui? É então, eu quero saber o que você tá fazendo aqui, eu vim entrevistar todo mundo Eu vim entrevistar todo mundo, e você? Ah, eu vim curtir a feira, acho que é um evento que une tudo o que eu sou, né? Fitness, musculação, nutrição, educação física e pessoas que me seguem, né? Eu gosto dessa relação com a galera, eu gosto de tirar foto, gosto de conversar, gosto de abraçar, gosto de beijar, gosto de amassar as crianças que vêm na fila Eu amo os fãs, todo mundo que vem, eles estão tão felizes e entusiastas por nos ver Então eu acho que isso é uma das coisas que eu realmente gosto de sair aqui Quando eu recebo mensagens, eu fico muito feliz de pessoas que saíram do sedentarismo A partir do momento que começaram a me seguir, então é maravilhoso, mas também é uma grande responsabilidade, né? Tem que tomar muito cuidado com o que escreve, com o que ensina É muito gratificante, eu trabalhei a vida inteira pra chegar onde cheguei Então é hora de curtir um pouco esse carinho da galera Vamos mostrar nossos bíceps e comparar aqui, né? Porque eu tô quase chegando lá, onde eu chego Tá quase, mas tem potencial Tem o que? Tem potencial Só isso que eu tenho mesmo Aqui o Renan eu vou rodar essa roleta pra saber se eu vou ganhar presente, quero ganhar brinde Eu acho que ela vai sim, hein? Eu acho, eu tenho certeza que ela deve ganhar Nossa, perdeu o frango e a tacar, se eu perder... É, vamos rodar mais forte Roda mais forte Ganhei o especial! Uhul! Mas na verdade eu quero ganhar aqui, ó Uma coquetelira Aqui, Carol Ah, olha Agora eu vou ter energia pra fazer todas as aulas que eu tenho pra fazer Pessoal, tô aqui com o Lucas da Forte ao Mácio É isso aí, a Forte ao Mácio é uma empresa nova aí Tá vindo com as roupas de ótima qualidade A gente se propõe a fazer o melhor pra galera que treina aí Dá pra usar no casual, dá pra usar pra treinar Sempre buscando qualidade, veracidade aí com nossos clientes Fazendo com que todos fiquem satisfeitos com os nossos produtos Só que com o Fernando da YouFrog Isso, a YouFrog ele é um calçado de neoprene É aquele mesmo material que é feito nas roupas de surf, de mergulho Então ele é térmico, ele protege o pé do frio e do calor E o solado dele, que é o grande diferencial, ele é antiderrapante Não escorrega nenhum tipo de piso Inclusive os pisos molhados Então a pessoa pode fazer hidroginástica, vai estar na piscina com ele Pode velejar Pode velejar, é muito bom barco, jet ski, stand up Mas também é muito bom a pilates, yoga, funcional Pra tudo Exatamente Inclusive pras crianças que vão dar os primeiros passinhos Pro CT, o antiderrapante é muito bom pra isso também Gente, isso aqui é muito bom Parece que eu tô caminhando nas nuvens Vou ficar com ele a feira toda agora Tchau Como é que é ser essa inspiração toda pra tanta gente? É muito legal, são muitos anos de carreira Praticamente 20 anos de carreira com esporte, com MMA A gente lembra quando eu comecei no esporte profissional O quanto o esporte ainda não era reconhecido nas artes marciais E hoje em dia virou o segundo esporte mais popular do Brasil É um dos esportes mais populares do mundo E todo mundo gosta, todo mundo gosta Porque os brasileiros lutam, representam o Brasil Os octavos do mundo inteiro Então é muito legal ver esse reconhecimento Olha esse shape que ela tá Sendo que a bebê dela é pequenininha Como é que você fez isso, gente? Que milagre é esse? Me conta Olha, acredito que tudo tá muito atrelado A uma boa alimentação, a uma boa suplementação E a gente acreditar, né? O segredo também tá aqui A gente não se sabotar, não procrastinar as coisas, né? E daí vai indo Agora, Carol, espera um pouquinho Que você vai participar do nosso desafio Que a gente vai rolar aqui É surpresa, calma aí Medo Pessoal, espero que vocês tenham adorado a cobertura Agora a gente tá indo embora, tá? Pro Rio Na segurança aqui da URT Que vai nos levar até lá Tranquilinho Dormidinho E maravilhoso Pra gente poder divulgar pra vocês Tudo que a gente tem por lá também Tá? Que beleza Então curte a gente Comenta aí o que vocês acharam Se inscreve no nosso canal Segue todos nós nas redes sociais E um grande beijo Vamos lá I know sugars Sugars I know sugars I know sugars Yeah, yeah Yeah, yeah Ah, glu, 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 glu